Música Bonamigo não descarta contratações, o elenco nunca está fechado. Nesta terça-feira, o técnico Paulo Bonamigo foi direto, ao falar que a ideia era ter o atacante Ronald e o volante Pingo ganhando casca, durante o parazão. Mas o andamento da competição e a pressão vinda das arquibancadas acabou atrapalhando os planos do treinador. Eram dois meninos que no estadual a gente estava com muita confiança de dar casca para eles, de dar maturidade, que era o Ronald e o Pingo, mas chegou um momento da competição que pesou. Pelo próprio cenário criado aqui dentro de responsabilidade de conquista, disse. Hoje estão todos os atletas felizes em jogar em casa, se sentindo muito bem na frente da torcida, que joga junto, mas lá no início tinha um pouco de cobrança e os jovens sentiram um pouco mais. Lembro que o Ronald fez um bom estadual, como o Pingo fez também, mas sentiram naquela reta final esse fator. O treinador azulino lamentou o fato de ter perdido Ronald, que vai precisar passar por uma cirurgia por conta da lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Na visão de Bonamigo, apesar do elenco azulino ter jogadores com características de velocidade, nenhum deles consegue fazer, de forma específica, a função do atacante azulino. Ronald era um jogador diferencial para nós na questão de atacar espaço. Temos alguns jogadores de movimento, mas o melhor nisso era o Ronald. Perdemos um jogador com essa característica. Um a pena, porque ele estava cada vez mais maduro. Acompanhe o processo, de evolução do Ronald, desde 2020, quando cheguei aqui e ele estava voltando de uma lesão também. Ele vai se recuperar, se Deus quiser. Vamos ter paciência e quando ele voltar, vai voltar mais forte ainda, apontou. Sem Ronald, a diretoria do Remo Cogita irá ao mercado ainda neste mês de junho em busca de um novo atacante de velocidade. Bonamigo garante estar insatisfeito, com as opções que tem no elenco, mas garantiu que o plantel azulino nunca está fechado. Nesse momento, sinceramente, estou bem satisfeito com a questão do nosso elenco. Não sei se o mercado vai nos oferecer esse tipo de jogador de velocidade. É um dos jogadores mais valorizados no mercado hoje, tanto aqui como fora daqui. Todo mundo quer esse perfil por causa da intensidade de jogo, mas é como sempre falo, elenco nunca está fechado, principalmente em um campeonato que será disputado em duas fases. É normal que apareça outro tipo de situação, finalizou. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo.